Eu salvei alguns temas já aqui, pra gente jogar. Monster High, Olimpíada, Sereia e Pokémon. Agora, que Pokémon fazer? Não vamos falar, peraí. É, eu tô dando uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não sei se vai dar pra fazer, que eu não sei se tem um cabelo. Mas eu acho até que dá. Ai, tive uma ideia boa aqui, viu? Ai, eu tive uma ideia, ok, afirma. Ai, eu gosto muito dessa Pokémon, acho que eu vou fazer ela. Melhor. Meu Deus, ela fica nadando. É esquisito, tinha que ter que colocar por último. Não, e esse azul tá o O. Nossa, eu não tô achando a orelha de coelho. E eu preciso fazer minha roupa, senão não vai fazer sentido. Mas aqui tá melhor. Ai, acho que eu já vi gente fazendo o que eu vou fazer. É, não sei onde tá as coisas, então eu perco muito tempo. Eu também, porque... Nem eu sei onde é que tá as coisas direito até hoje. Eu já não tô procurando a orelha de coelho aqui em meia hora já. Eu não acho. Bicho, cadê essa orelha de coelho aqui? Tá, tá bem fiel essa cor. O plano vai ser o cabelo, né? Não tem como usar a roleta mais pra escolher a cor de cabelo, não? Não, nos cabelos mais novos não dá. Eles tiraram. Entendi. Deixa eu ter que correr, porque senão eu não vou conseguir fazer. Eu acho que eu não vou conseguir terminar também. Nossa. Tá ficando meio... Ah, não vai dar pra terminar, eu acho. Eu vou ter que usar um rosto pronto, não vou poder fazer um rosto não. Tá, mas esse rosto eu achei que tá tudo já. Vai servir bem. Tem uma estrela pra colocar na cabeça, tipo de praia? Tem flor. E aonde que se encontra essa flor? É, ela... Deixa eu colocar uma blusa, pera aí. Tá. Ela tem pérolas no cabelo, mas não vai dar pra colocar pérolas no cabelo, né? Então, não tem que colocar em algum outro lugar. Ah, eu vou enfeitar, gente. Isso daqui vai dar pra servir. Nossa, eu vi um lucário servindo pentas aqui. Também o meu tá super quente. Ai, eu gostei da minha, sabia? Nossa, só vai arrasar muito. Oi? Você arrasou muito, meu. Então, achei que ia ficar ruim, mas até que eu consegui fazer. Só o cabelo, que não tem um cabelo que eu acho que... Ah, vou botar as ombreiras, acho que combina com isso aqui. Vou fazer uma das maiores. Eu tô de primarina. Primaarina, tá legal. Gostei. Gostei também. Gostei, arrasou. A pose com a calda é muito feia. A calda fica toda dura. Então, vai avisando aí no chat, gente, quais são os de vocês. Talis. Qual que é o dela? Eu não li qual que é. Aquele passo. Aquela nuvenzinha. Ah, tá bonitinha a nuvenzinha. Vou dar um 4 pro Talis. Não sei se mereceu 5, não. Tenho opinião pessoal também de o quão gosto... O quão gosto... O quanto eu gosto desse pokémon. Ai, o Jinkys, meu bem. Ai, o Jinkys é legal mesmo. Só que eu não gostei muito. Não, mas essa tem o rosto dela. Mas eu vou dar 5. Mereceu. Mas é porque ela tem a cara preta, não tem não? Não lembro, acho que é roxa. Eu vi no Silvion. Ela pisa mesmo. Ai, tá lindo esse Silvion trans, onde? Gostei, dei 5 também. Tá foférrimo. É porque não dá pra fazer igual, né? Então, foi uma representação do Silvion. Então. Então. Tô de Gardevoir. Ai, adoramos, amamos a Gardevoir. Nossa, tô linda. Que linda! Gente, diva eterna essa daí. Arrasava de Gardevoir no Pokémon Unite, hein. Ai, ficou firsérrimo, Lucario. Ai, é o Lucario. Eu não gostei da parte do meio só. Ficou tulo, não, ficou tulo. Vou dar um 4. Vou dar um 4 também. Próximo Pokémon. Qual que é esse? Ah, é o Charmander. É o Charmander? Ficou legal. Eu vou dar 4 nesse Charmander. Já ficou surpreso? É, eu vou dar 4 porque achei que não teve muito esforço. Ficou legal, mas não teve muito esforço. Clefairy. Ah, não gostei, não. É, amor. Meio um, é. 3, vai. Você é um pouco mais boazinha. Ai, a Meloeta. Nossa, ficou tudo. Nossa, ficou tudo. Vocês vão dar quanta? Porque eu não conheço essa. Olha, olha. Você vai dar 4? Eu não. Vou dar 4, então. Ah, eu acho que eu acabei não conseguindo dar nenhuma. Eu cliquei, mas acho que não consegui dar nota nenhuma. Eu tava procurando pra ver ela. Eu não conheço isso daí. É linda, a Meloeta. Nossa, ficou ótimo. É bonita mesmo. Qual que é essa? Esse Silvion aí. É Silvion? Ai, não. Dois. Da sua neta, muito melhor. Pior que eu acho, eu acabei não dando nota nenhuma pra Meloeta, que eu demorei pra apertar no 4, talvez pra não vocês falarem o que vocês tinham dado, porque eu não conheço. Eu não conhecia. Não, 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 não. Qual que é esse? Pikachu. Pikachu verde. Ai, que Pikachu horrível. Dois. Ai, não. Não gostei, então. Ai, não, gente. Vocês podiam ter servido um Pikachu super camp. Então, você tá colocado até uma roupa de óleo. Então, ter se pintado tudo de amarelo também. Ai, tá justo, vai. A gente ficou fiel. Não, a gente arrasou. Vamos chorar uma foto ali. Vamos. Tá, ó. O próximo tema agora vai ser, então, Olimpíadas, vai. Quantas Rebecas Andrades nós vamos ter? Eu vou fazer uma coisa... Uma coisa meio quente, assim. Vou fazer uma pessoa que eu achei que serviu muito. Mas é pra fazer uma pessoa? Porque eu não sei as pessoas. Não. Uma coisa que aconteceu nas Olimpíadas, né? Você pode fazer uma coisa só relacionada a um esporte. Eu acho que você pode fazer alguém, ué. Não acho que tudo é entra, não? Cadê o preço de um óculos? Eu vou ter que fazer a anjinha Rebeca Andrade. Ah, mas pior que não dá pra fazer o Colan aqui. Meu Deus, cadê os óculos? Vou servir um básico nesse. Então, eu vou ter que ser... Eu também. Eu vou estar mega básica. Eu botei aqui meio que no óbvio, aqui. Porra, eu não sei onde tá nada esse caralho. Quero que fazer a anjinha Rebeca. Nossa, cabelo de homem tem muito pouco, né? Você também tá fazendo homem? Tô. Ah. Que legal, às vezes, pra botar bigode, né? Nossa, eu não sei o que fazer. Ai, que raiva. Eu coloquei três testas só, tô pronto. Tá ótimo. Nossa, mas tem os rostos de homem bonitos. Tô pronto. Só tô com três testas, hein? Eu também, tô super simples. Cadê um relógio só pra maior? Tem um change aqui, ó. Podia ter uns acessórios diferentes também, né? Uns objetos que pudesse pegar na mão. Tinha mais nada pra botar de acessórios. Eu sou o bofe que deu o tiro e tirou a medalha de prata. Aceita. Não tem a pose de águia. Com a mãozinha no bolso. Rei demais. Ele só tinha um óculos e ele fez história. Quem que o Thales é? Vôlei, gostei. Gostei, ficou bonito. Vou dar quatro. Tá, um vôlei, uma seleção de vôlei bonita. Ok, Alves? Ai, a roupa, gente. Horrível. Vou dar cinco. A moda evangélica. Que tiração. Tá, vamos ver o próximo. Ah, e aceitem. Fiz o rei Medina. Tá, é. Vai. Ficou bom o seu Medina até. Vai. Vai, aceitem. Não dá pra colocar acessórios. Vou dar quatro. Vai. Ele tinha que ter colocado uma prancha de sangue. Muito simples. Fariam, gente, esse Medina? Não, mas ficou legal porque ela pensou fora da caixinha. Quem que é esse, Vini? É natação. Mas não é ninguém específico? Não, é. Não conheço ninguém. Ai. Faltou fazer aquele bof do salto com o Vara, literalmente, né? O Vini, o Vinícius, não é o Vinícius o nome do mascote? Como que é o nome do mascote? Eu não conheço. Eu não vi o mascote, não sei o que é. É o mascote do... Ai, eu quatro. É o macaco. Ai, eu não... Ai, já é demais pra mim. Não tô sabendo tanto. Como que tu não conhece? É os dois mascotes. É Tom o nome do homem. Não conheço. Eu conheço só aquele que é o Fuleco. Tá ótimo. Ai, eu até fiz o Mascote, velho. O Fuleco, é icônico. Mas não é da copa, o Fuleco? Sei lá. Então, eu conheço o Fuleco, só a porra. Quem? Que em tiro? Não é aquela menina do tiro olímpico lá, que viralizou a foto dela? Dei três, porque eu não sei de quem que tá falando. Eu dei três, porque eu não brinco muito, mas eu acho que é essa menina a referência. E aí? Dinástica artística. Ah, foi legal. Achei criativo a roupa. Por mais que seja assim, disse que foi o dinástica artística. Dei três. Mais um Mascote. Que isso? Eu vi o P, ou caralho? Agora que eu vi isso. Eu vou dar quatro, porque eu não conheço. É esses dois aqui, sabe? Você deve conhecer sim, eu vou mandar no Miser. Ah, tá. O ano seguinte. Então, a do Loki foi o melhor mesmo. Eu botei em quinta, tá ótimo. Eles vão ter o Tiago na lua. E aí 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 Tchau.